Fala rapaziada, não, 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 não vou falar mais rapaziada não, tá todo mundo falando que eu tô enchendo o saco, meu editor tá me sacaneando Rapaziada, 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 tô falando rapaziada direto, vou falar mais rapaziada não Mentira! Fala rapaziada, tá começando mais um vídeo do canal Gigante Natural e aqui quem tá falando é o Gigante, vem comigo Galera, hoje eu vim dar o papo reto, é isso aí mesmo, o Gigante veio dar o papo reto Vem acabar com essas palhaçada que vocês ficam vendo na internet, que nego fica falando no teu ouvido, que nego fica falando dentro da academia, dentro de casa Porra, grupinho de amigo, grupinho de whatsapp, acabou, acabou, depois desse vídeo aqui você vai abrir seu olho e você vai falar assim Caralho, o Gigante salvou minha vida, caralho, o Gigante salvou minha vida, é isso aí, papo reto Vem comigo, me diz quem nunca escutou aquela famosa creatina da pedra no rins gigante, creatina da pedra no rins Vou tomar minha creatina agora Tá tomando creatina, cara? Eu vi na internet que você pode dar pedra no rins Não rapaziada, a creatina não vai te dar pedra no rins, não vai, não vai, não vai, confia, confia no Gigante, confia Se você tomar aquela porção certa que tá atrás, se eu não me engano é 3mg, 5mg, o editor vai deixar aí na moral, por peso Vai botar o teu peso ali, tu faz as contas, vai ficar como? Bradoque igual o pai Tu não vai tomar 5 colheres de sopa de creatina daquelas colheres de arroz de... Vai ficar igual um louco de creatina Não vai fazer isso, porra, senão tu vai ficar prejudicando o seu corpinho de franguinho Se não vai fazer isso, rapaziada, toma creatina na moral, na dose certa É um ótimo suplemento, se eu não me engano é um dos melhores É o superman dos suplementos Mano, ela aumenta o ganho da sua força, ela aumenta o volume muscular Ela aumenta e melhora a massa muscular E mano, ela aumenta a sua recuperação daquele, depois daquele treino pesado Mano, um treino pesado Bota aí, bota aí, dito, aquele treino pesado 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 AAAAAAAAH AAAAAAH AABUCH Mano, toma a creatina na moral, porção certa, sem abusar do suplemento, entendeu? E fica tranquilo, fica tranquilo, não fica escutando essas fofoquinhas não, tá beleza? Vou botar meu óculos, que hoje eu já vi que o bagulho vai ficar doido. Vou me estressar, mano, não quero me estressar hoje, hein? Rapaziada, pega a visão do gigante. E aqui, olha lá, que nego chega e fala, aí, 3 de 8 cresce e 3 de 15 define. 6, 7, 8. Que isso, só 8? É porque eu vi na internet que 3 de 8 cresce e 3 de 15 define. Então, tu quer fazer 3 de 8, tu quer ficar inchado, tu quer ficar inchado, tu quer ficar inchado, tu quer ficar inchado? Vou te dar uma coça de perna de 3, aí eu quero ver tu falar que tu não tá inchado, meu irmão. Te dá ali uma coça, uma coça, tá merecendo uma coça. Os caras que falam isso, 3 de 8 cresce. Mano, vou te dar ali uma... Ah, meu Deus, vou me estressar, mano, hoje, vou me estressar. E aquela, 3 de 15 define, vai, eu vou secar. Se eu fazer 3 de 15, eu vou secar. Pega uma toalha, quando tu acabar teu treino, tu pega uma toalha, tu vai ficar seco. Vai ficar seco, igual um gafanhoto, um louva-a-Deus. Aí tu vai ficar seco, palhaçada do cacete. Mano, tô ficando puto já, tô ficando puto. Ai, meu Deus, rapaziada, 5 repetição a mais, 5 repetição a menos, não vai te deixar maior, não vai te deixar mais seco. O que vai te deixar maior é quanto você come, quanto você ingere por dia, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. Vai te deixar maior. Aumenta o carboidrato, diminui a proteína, seu peso vai aumentar. Isso daí é cientificamente comprovado pelo Albert Einstein da mitologia grega. Você quer ficar mais giscado, quer ficar mais definido, quer ficar mais sequinho? Aumenta a proteína e abaixa o carboidrato. Não vai zerar o carboidrato. Ah, que isso que eu vou me irritar. Eu vou me irritar hoje. Não vai tirar o carboidrato 100%. Não faça isso. Essa dietinha do bumbum feliz aí, não faça isso. Abaixa o carboidrato e aumente a proteína. Tá com muita dúvida? Me pergunta. E se não conseguir me perguntar, nutricionista? Porra! Na moral, tô me estressando já, hein? Já escutou aquela? Água com limão emagrece? Ô, mãe, o que que tu tá fazendo aí? Cortando limão. Ué, mas pra que isso aí? É porque eu vi aqui na internet, água com limão emagrece. Mas tu tá fazendo dieta? Não. Água com limão não emagrece. Água com limão, ela é forte em nutrientes e antioxidantes. E ela ajuda a eliminar toxinas do seu corpo. Só isso. Água com limão não vai acelerar teu metabolismo. Ah, eu vou tomar água com limão que eu vou comer um hambúrguer. Aquele xistudão bolado, parecendo até um megazord. Não. Não faz isso. Faz a sua dieta na moral, baseada nas calorias que você gasta durante o dia. Vá no teu nutre. Tá ligado? Vá no nutre recomendado. Aquele nutricionista bolado demais. Não fica pagando baratinho. Ah, vou pagar 50 reais no nutre aqui que ele vai me passar a dieta que eu vou ficar carcaça igual gigante. Negativo. Procura um nutre, se informa, fala sua rotina pra ele que ele vai te passar a melhor dieta. Não fica nessa de, ah, eu vou tomar água com limão que eu vou ficar fininho igual o perna longa. Vou ficar igual um gravetinho. Não. Não faz isso. Não faz isso. Tá ligado? Vem com o pai. Vem com o pai. Vem com o pai. Tem que trocar de camisa, né? Porque como? Aquela camisa lá já tava fedendo. Eu tava cinco dias sem tomar banho. Cinco dias. Ah, eu fui e tomei um banhozinho e agora eu tô voltando a gravar. Gigante. Carboidrato. A noite engorda. O que que todo mundo fala? Carboidrato a noite engorda? Tá fazendo o que aí, Ana? Ó, vou jantar. Mas carbo a noite, cara. Ué? Não posso? Eu vi na internet que carbo a noite engorda. Não, rapaziada. Carboidrato a noite não engorda. Pode comer seu carboidrato tranquilamente. Você tem que bater os seus macros e os seus micronutrientes durante o dia. Não é comer carboidrato a noite que vai te engordar. Comer carboidrato de madrugada vai te engordar. O que vai te engordar é você comer acima do que você gasta durante o dia. Beleza? Aí chega aquela cena gigante que todo mundo fala, os familiares, as vovóis, vovôs, papais, os rapaziada da antiga, né? Que não entende. Tem pessoas que é da antiga, mas já entende que... Tá mais atualizado. Mas tem rapaziada da antiga que fala, suplemento é bomba. E aí, gigante? Suplemento é bomba, rapaziada? Suplemento não é bomba. Fica tranquilo. Vou dar o papo reto. Suplemento é tranquilidade, mano. Você pode tomar teu suplemento à vontade. Exceto não vá fazer isso igual muitas pessoas cometem esses erros. Suplemento entrando no lugar da refeição sólida. Rapaziada, não faça isso. O nome já diz. Suplemento. Ele vai suplementar a sua alimentação. Então ele vai apenas te auxiliar. Aí tu, ah, gigante, como assim? Um exemplo. Vou dar um exemplo aqui rápido e prático, bagulho doido. Fez um treinão bolado lá e tu mora longe da academia. Ou então tu acabou o treino, tem que passar no sacolão, tu tá passando no mercado, tem que passar a buscar teu filho, tua filha na escola. E você vai demorar muito pra comer, porque tu ainda vai chegar em casa e vai preparar. O que você faz? Você manda um wheyzinho com a creatina ou um whey puro e tudo mais. Você vai tomar esse whey. Depois de uma hora, você já vai mandar a refeição sólida. Porque você acabou o treino, você já vai mandar aquele wheyzinho ali, que a absorção já é rápida. E quando você chegar em casa, você vai fazer aquela refeição sólida. Você não vai chegar, ah, não. Hoje eu não vou almoçar, não. Vou tomar meu whey com creatina e vou substituir. Não faça isso, franguinho! Não faça! Ele vai apenas suplementar a sua vida, o seu dia. Rapaziada que tem correria aí no trabalho e pô, pra lá e pra cá, isso e aquilo. Não dá tempo de parar? Pode jogar. Mas se tiver como, faça a sua refeição sólida. Não troque refeições sólidas por refeição líquida. Entendeu? Beleza? Refeição livre, gigante! O que seria a refeição livre, rapaziada? O nome já fala refeição livre. Mas a rapaziada aí tá confundida com o dia do lixo. Refeição livre, dia do lixo. Rapaziada, refeição livre. Pelo amor de santo Cristo! Rapaziada, refeição livre é apenas uma refeição durante o dia. Um exemplo lá, gigante. Tá na dieta lá, focado. Eu vou explicar, eu vou explicar. Calma, calma que eu vou explicar. Você tá focado na dieta lá e depois o seu nutre fala assim, ó, não, você tem direito a uma refeição livre. Ou o seu treinador fala isso. Ou você, por conta própria, você fala assim, ah, não, tem o direito a um dia do lixo, né, que vocês falam. O certo não é dia do lixo, é refeição livre. É apenas uma refeição. Não, rapaziada, é uma refeição, não é o dia todo. Ah, domingou! Vou fazer o dia do lixo! Aí o cara acorda às seis da manhã comendo merda, pra cacete! O maluco já manda logo dois mistos. Dois copão de Nescau. Aí às dez da manhã o maluco já manda uma cervejinha. E um torresmo. Aí no almoço o cara vai comer um mocotó com pimenta e... Por que que esse cara já tá ferrado, meu irmão? Esse maluco aí já cagou a dieta do outro. Aí de tarde o maluco manda um, sei lá, um misto com ketchup e um frangão assado. Aí de noite o maluco manda um... O maluco entra com o Nescau e bota açúcar no Nescau. Porque eu já vi que tem nego que bota açúcar no Nescau. Deixa de ser maluco. Tu vai morrer, hein? Tu vai morrer, que eu já tô ficando irritado já. De noite, maluco, foda-se. Corta aí esse palavrão. De noite, maluco, vai rodízio. Mano, acabou o teu... Mano, não faça aí, rapaziada, não faça isso, por favor. Refeição livre, rapaziada. Vou explicar pra vocês, nada mais é que uma tática. Não é qualquer pessoa que sabe fazer isso. Então você começou sua dietinha de bumbum feliz segunda-feira passada e já quer meter uma refeição livre domingo? Esqueça, você vai atrapalhar a sua semana que você tanto custou trabalhar. Você se matou aí, entendeu? Refeição livre é indicado pelos nutricionistas, pelos coaches e tudo mais. Depois de um certo tempo de você tá fazendo a dieta corretamente, tudo certinho, sem furar nada. Aí o cara fala lá, ó... Encaixa a refeição livre aí, amassa aquele hambúrguer, amassa aquele hot dog boladão. Então, rapaziada, a refeição livre é uma tática. Exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Tá dois meses na dieta, sem furar, sem fazer nada, seu gasto calórico tá aqui, ó... Correndo normalmente tudo básico, pá, 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 pá. Aí o cara manda assim, ó... Pode meter a refeição livre. Aí você vai, sei lá, na sua última refeição no dia de domingo, você vai lá e tá com um hamburgão, com uma batata e uma coca e tudo mais. Rapaziada, o que que vai acontecer com o seu corpinho? O seu corpo, ele tá acostumado a queimar tantos tipos de caloria, porque você tá muito tempo naquela dieta. Então, quando você joga a refeição livre, rapaziada, a sua caloria, ela sobe muito. Então, o que que acontece? O seu metabolismo fala, meu Deus do céu, o que que aconteceu com esse corpítio? Eu tenho que queimar essa caloria. Então, o seu metabolismo, ele acelera, porque ele não tá acostumado a receber aquele tipo de alimento. Ele vem há muito tempo naquela dieta, ele tá acostumado, meio que acostumou. Quando você joga essa refeição livre, ele vai, ele quer acompanhar. Então, rapaziada, a refeição livre é uma tática. Serve pra emagrecimento, serve pra pessoa que quer meter um off, né, um book. Pra quem não sabe o que que é isso daí, o editor vai deixar aqui explicadinho, um off, um book. Então, fica fazendo besteira, não. Não fica indo na pilha dos outros. Ah, vou refeição livre, eu posso. Não, você não pode. Se informe antes de fazer as coisas, rapaziada. Não, é brincadeira. Então, você, pô, ficou se matando a semana toda, não faça refeição livre. Você ainda não tem esse privilégio de meter uma refeição livre. Repito, refeição livre, não é dia do lixo. Então, rapaziada, a refeição livre é isso aí. Ela entra como uma tática pra te auxiliar ou no emagrecimento, ou no book, ou no off, que dá no mesmo, tá ligado? Então, família, é isso aí. O vídeo vai se encerrar por aqui, porque o pai já... Já desvendou esses mitos, esses parangolhais aí que vocês ficam inventando, que vocês ficam escutando o ladainha de fulano de tal e tudo mais. Então, deixa o like, compartilha esse vídeo aí. Ah, pô, pô, manda pra aquele franguinho lá, pra aquela franguinha, pro seu amiguinho, pra sua irmã, pro seu tio, pro seu familiar. Pô, dá a moral aí pros gigantes. Dá essa moral, compartilha aí. Deixa o like, deixa o comentário. Pô, gigantes, quero o vídeo de tal, tal, tal. Que eu vou estar trazendo, vou estar analisando. Valeu, rapaziada. Tamo junto e até a próxima. Au!